Aura Aura derrame em meu ser Tanta calma, alegria na alma que vem envolver Quando estou face a face contigo Meu amado Senhor, meu amigo O lugar onde está o jardim de suave odor Teu Espírito Santo me aquece e me traz o louvor Eu entrego a ti pelo que tens me dado, Senhor É poder, é unção, é virtude É a vontade de estar mais perto de ti Alguém dera jamais esquecer e viver sempre assim Eu sei que é orando o seguido que falas a mim Provações e tentações nesta vida irei resistir Tu me faz lembrar o exemplo que Cristo deixou Na coragem, bondade e firmeza, na fé e no amor Assim como o meu corpo precisa de água beber A minha alma precisa orar, Senhor, pra viver Aura derrame em meu ser Tanta calma, alegria na alma que vem envolver Quando estou face a face contigo Meu amado Senhor, meu amigo É o lugar onde está o jardim de suave odor Teu Espírito Santo me aquece e me traz o louvor Eu me entrego a ti pelo que tens me dado, Senhor É poder, é unção, é virtude É a vontade de estar mais perto de ti Alguém dera jamais esquecer e viver sempre assim Eu sei que é orando o seguido que falas a mim Tentações, provações nesta vida irei resistir Tu me faz lembrar o exemplo que Cristo deixou Na coragem, na fé e firmeza, na fé e no amor Assim como o meu corpo precisa de água beber A minha alma precisa orar, Senhor, pra viver Viver